Rápio com a carota, eu não queria agorfar na track Eu achei que era só uma rota, o para louco, pera um pouco O que eu faço é poesia, nóis não é do crime Esse fusto eu não saberia Linhas que machucam, né? É o flow na valha Raps me definem, busquem minhas falhas Vencedor na vida, antes das batalhas Já espancava essas batalhas Olha o flash, vai ficar no track Faz amor, olha o flash, vai ficar no track Faz amor, olha o flash, vai ficar no track Faz amor, olha o flash, vai ficar no track E que viva ser a última Mano, na batalha sei que você suplica Porque a minha rima você copia Na verdade você duplica Na verdade eu tô fazendo minha rima, mano Nessa corda bamba, eu tô no estilo samba E eu tô te batendo agora as pernas bamba Que na verdade você truplica Na verdade eu tô tipo tropical Igual Bacaxi do Blues, tá? Na verdade, na verdade, nessa batalha Em mim certeza cê não encosta Porque a sua rima é velha, a rima é escaravelha Porque ela é tão velha que ela encosta E na verdade você tá soldi, é tipo gold Ela pede, vai embora de costa Eu não vou de costa, não faço um walk só Se eu tô aqui na sua cara é tal que é tapa Não sei falar inglês, eu só inventei Nem sei o significado da palavra Mas você sabe que eu vou dizendo aqui Fazendo um flowzinho Cê fala que eu sou chata, mas não sou Cê falou de copiar Cê falou de duplicar Só que aqui eu vou ganhar Vai ser tipo 2x0 Sabe que não vai ter a réplica Eu vou triplicar Toda minha força tá acabando Mas cê sabe, suba energia Porque quando eu faço daqui Eu sempre quero deixar o nível em cima Em cima eu vou voando Com azar de ferro Vou fazendo isso daqui Que é o meu resolve Não preciso do berro E aí família, esse foi o primeiro áudio da final Tá ligado? Então vamos voltar com consenso e com vontade Por ordem de rima Muito barulho, quem gostou das rimas do Mota Diferentemente, barulhos, barulhos E aí família, só quem tá gostando dessa edição Vai levantar as tuas mãos, certo? Melhor energia aí Só quem odeia o Bolsonaro vai vir na melhor vibe, certo? Caralho Que negócio Vai montar, caralho É meu apoio o Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do multico do Brasil Ele não apoia o Bolsonaro Que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do multico do Brasil Eu falei de voar Vou com asa de cera Faço isso daqui Cê sabe, sem era nem beira Porque é tudo de freestyle Cê sabe, cê falou de quadabanga Mas é slackline Cê sabe que a Vick anda Eu ando outro pico Nós tru pica, mas não cai Nós não breca, não capota Cê sabe, cê só cai Cê só cai Você faz dedinho Olha só freestyle Parece as mina Fazendo o três no baile Sozinho Eu não sou de maraba Eu faço a minha gris E ele grita Ele gosta A rima que conduz A rima que conduz Meu irmão Fazendo minha rima então Fico agora com minha tropa Ela tem a asa de ferro Mirou na dama de ferro E acabou dama de copas Para que eu tô ganhando Minha tropa tá Pra te massacrar Cê não consegue meu ver Que agora eu vou constar Que eu represento o cercão Minha rima é sempre branda Você com a asa de cera E aí eu cantando asa branca Cresceram, 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 cresceram Caramba, ae Mota começa Vick V responde Como te costuma Duas rimas cinco vezes de cada Cinco vezes Cinco vezes Não esquece E aí Cinco vezes Não esquece agora Ae família Agora de verdade Mano É o grito máximo É a final Último round Caralho Salto o beat Amiou E sem maldade Quem quer batalha Pog e tu Não, não, não Quem quer batalha Pog e tu Quê Pog Caralho É É Pum 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 É Última energia Seca E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Ipe 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 Caça de cera Faço minha rima Que sem beira Nessas adiceira Eu faço com amor Pra ganhar de você Eu viro casa de cera Porque para vir que eu sou história de terror Isso minha casa é de cera Fazendo minha rima só para constar Calula bamboneira Isso é sua cera E sua catimba nunca vai constar Mas ela vai cantar Porque eu faço improvisação Você falou que é terror Eu sou escura Sem medo de assombração Sem medo de assombração Por essa voa você não me espera Você pode ser uma casa de terror Mas eu te enxergo e isso que eu nasci do vela Sabe você que eu sou casa de terror Faço minha rima agora que isso intriga Porque eu sou a própria casa de espelho Você se olha dentro desse espelho Vem sua pior inimiga Parabéns Fazendo minha rima então agora que eu tô vendo Siluasa branca fazendo minha rima Mostrando pra você que hoje o chão vai tá arguendo Minha inimiga era a vitória Só que eu vim pra roda Então eu fiz o free Minha inimiga era a vitória Então eu matei ela Então eu renasci a Vic V Eu sou até a Vic V Só que aqui você não pega a glória Eu sou a Vic V Eu gosto da vitória Mas a Vic que escreve minha história E quando eu matei o Mateus Vi que a rima diz ter minha Que eu tirei as linhas da minha mão E coloquei no papel as minhas linhas Mostrei que a minha evolução Que quando fui monstrão eu rei nasci Porque na verdade eu vim Conquista meu trono Certeza que um rei nasci Mas sabe qual a diferença que eu vou explicar? Se eu tiro as coisas das minhas mãos Eles tiram também Minha intenção é colocar Porque se eu tirar eu fico sem nada E o meu verso é oriundo Eu não quero tirar nada da palma da minha mão Na minha mão eu quero o teu mundo Eu tiro a minha pulse A rima na disciplina E os cortes do meu pulso Hoje são linhas que impulsionam pra cima E você não entendeu o que eu falo? Somos reis e rainhas e que soa E tipo rainha aqui de sabá Certeza seu beck é a coroa Realmente é a minha coroa Você pode ver Não pode invejá-la Agora eu sou aqui Ainda não sou entrela Você não vai me ver lá Brilhar lá Eu brilho aqui Porque eu faço aqui o meu R.A.P Eu tô brilhando no calçadão Antes do céu Vai demorar pra eu padecer Se você tá antes do céu Faço minha rima Agora é a sua Eclodir Porque o moto é muito mais antigo Ele tá antes do céu No inferno e da terra se dividir E eu faço o meu R.A.P Então agora Faço um verso agora Nessa improvisação Mostra o que São três que eu falei Isso combina em ressurreição O que adianta você ser os três Agora eu faço na improvisação Você é os três Você colidiu Não aguentou sua própria expansão Essa que é a diferença Então na rima aqui Você sussurra Você não aguentou a sua expansão Ou seja Nem você mesmo se atura E aí família E aí de verdade Dá uma atenção Antes da gente fazer essa votação Ae dá uma atenção Dá uma atenção de verdade Antes da gente fazer a última votação da final Eu vou deixar uma responsa monstra pra vocês agora Eu quero ver quem tá no hip hop E quem tá apoiando mesmo aqui Eu quero muito barulho pra quem gostou da final desses dois aqui Ae por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou da cima Se tu morta Diferentemente Dá muitos barulhos pra quem gostou da cima Se tu morta Calma aí E aí família De verdade Barulhos pra Andy Pra Sistalim E pra Catum E pra Vic V É a quarta mina campeã Na batalha E pra Vic V